Música Olha só que bacana, a Stroke finalmente chegou no Iguatemi Rio Preto Uma loja que faltava, uma numeração que faltava pelas mãos da Maria Chibene E eu estou aqui com o Carlos, que faz parte da turma do marketing E a Dilma, que é a supervisora de venda Chibene, seja muito bem-vinda Muito obrigada, estou muito feliz de estar reinaugurando a Stroke aqui no Iguatemi Muito feliz Carlos, fala um pouquinho pra mim, você que é aí do visual, merchandagem Qual que é o estilo da mulher que usa Stroke? Então, nós atendemos uma mulher com um público-alvo em classe A e B Que tem, preza o conforto e a qualidade de um produto, né? E a marca vem aí com seus 30 anos tentando atender da melhor forma esse público, essa mulher, né? Com todo carinho e cuidado nesses longos anos E esse é um papel que a marca representa muito bem Que é trazer pra esse público-alvo o melhor Melhor em tendência, com uma pitada de tendência nas cores Nos tecidos que tragam essa sensação de prazer em vestir uma marca com um lifestyle gostoso Manda Chibene, você conhece muito bem a mulher que usa Stroke na região É muito bonita a Stroke Bom, eles falam prático, confortável, mas é uma roupa super bonita que eu sei, né? Muito bonita Ela é mongosta Então é um complemento que você põe, você põe em qualquer lugar com a roupa da Stroke Deixa eu perguntar pra Dilma, porque a Dilma é supervisora de vendas Um pouquinho de quantas lojas existem por aí no Brasil, Dilma? São 40 lojas, temos aí no Nordeste, em São Paulo, grande maioria também no Rio de Janeiro, né? Brasília, no Sul também, Minas, interior e aqui em São José do Rio Preto A fábrica fica onde? A nossa fábrica fica em São Paulo, ela é 100% brasileira Mas aqui em Rio Preto, só aqui no Iguatemi, com a Maria Chibene? No Iguatemi, só eu no Iguatemi Qual que é a tua expectativa com essa loja nova? Ai, muito sucesso, tenho certeza que vou ter muito sucesso A sua desavó não cansa É, acho que é a última reinauguração que eu vou fazer Porque olha, não, não canso Pode ser a última reinauguração, mas eu quero muita festa nessa loja Se Deus quiser, vamos ter muita, lançamento de inverno, lançamento de verão Eu sempre faço um coquetel e não estou mais junto Uma coisa super interessante, é por semana, é quinzenal? É quinzenal, cada quinze dias eu recebo uma coleção nova Bom, gente, eu vou frisar, então é super importante que aqui, toda semana você vem e mudou Isso é muito legal, você chegar numa loja procurando as coisas, é muito bacana Toda semana nós temos novidade, calça jeans, calça de malha que veste muito bem, veste muito bem Quero falar da numeração de novo, não é à toa não, é porque realmente aqui no Iguatemi Faltava uma loja que vestisse a mulher brasileira, né? É, até os 52 Até os 52, o 38, o 52 Bom, então gente, ó, se é plus, também está valendo, vem para cá, né? Está valendo, vem para cá, pode vir Que veste muito bem e vai adorar, tenho certeza Nós estamos aqui na inauguração da loja Stroke, no Iguatemi, Rio Preto Eu estou aqui com o Paulo, gerente do Iguatemi Paulo, tudo novo aqui, primavera, verão, vitrines, todas novas Que delícia que é passear no shopping nessa época, eu amo Eu também acho muito legal isso, porque parece que cada época é uma novidade É nova? Exatamente, eu que estou aqui todo dia, acabo até de vez em quando vendo como a gente pode trazer novidades Como as coisas podem se modificar Uma alegria ter a Stroke com a gente, que traz uma moda alegre, uma moda 100% brasileira Uma moda feminina, que conversa muito com o Iguatemi Então é uma alegria para a gente, para completar o nosso mix de lojas, né? Bom, ele falou tudo, completar o nosso mix de lojas Por quê? Agora eu vou falar porque eu conheço a Stroke muito bem A Stroke, ela veste a mulher brasileira, porque a mulher brasileira tem curvas Então é uma loja que tem uma numeração bacana, né? Eu estou feliz, Paulo Eu também estou muito feliz, e a Maria, nossa lojista aqui, é fantástica Acho que vem somar muito para a gente aqui, fazer a diferença mesmo É um público que talvez a gente não atendia, então uma luta até me falando um pouquinho mais Mas é... tem para todos os gostos aqui, né? Bom, e evento acontecendo direto, né? Tem aí o Icasa, que vai até o dia 15 Tem o Anahawk Mas eu sei que você tem algumas coisas novas também no gatilho, né? Exatamente, Malu Até aproveitando esse clima de primavera A gente tem aproveitado bastante, né? Nossos espaços abertos A gente tem um monte de espaços gostosos para oferecer Então a gente teve o Beer Fest esses dias Terá o Anahawk daqui a pouco E a gente, no meio de setembro, vai ter o Festival Gastronômico Um projeto que já foi para todos os Iguatemis E a gente está trazendo pela primeira vez para Rio Preto Então trazendo restaurantes de São Paulo Trazendo bastante coisa diferente Também do lado externo, a gente testando uma outra área também Bom, a diferença do Festival Gastronômico para o Beer Fest É que o Festival Gastronômico vai trazer uma cozinha gourmet, é isso? É, a gente traz algumas comidas mais restaurantes diferentes, tá? Então é mais restaurante e alguma coisa mais gourmet Uma pegada mais para vir Até para substituir uma refeição Mas também para a família inteira vir, curtir, aproveitar E experimentar coisas diferentes, né? Agora no comecinho de setembro a gente está fechando toda a grade Toda a programação 22 e 23 de setembro Então pode vir que vai ter o Festival Gastronômico Vai ser fantástico Vai ter muita novidade Mas todo detalhamento vai estar daqui a pouco nas nossas redes sociais Qual que é a próxima inauguração? Eu acredito que vai ser Borelli Ou Latam Ou pode ser a Ice Cream Tem bastante coisa Ah, Latam vem para cá Muita coisa para chegar, então Latam, mas bastante coisa para chegar Bastante coisa Tudo até antes do Natal Bem antes do Natal Bem antes do Natal Agora em setembro E talvez avançando até um pouquinho para outubro Então obrigada, Paulo Obrigado você, Maluco Se inscreva no canal Tchau, tchau.